e aí galera beleza e é isso aí pessoal chegamos a 1k mil inscritos e muito obrigado pessoal vocês fizeram isso para o canal vocês estão ajudando o canal crescer e crescendo ainda mais valeu mesmo pessoal o canal chegou aqui a mil inscritos por causa de vocês que expandiram cada vez mais estão expandindo ainda o canal é vocês compartilharam o vídeo no like comentando e vendo também os vídeos ajudou muito o canal crescer e eu ainda lembro dos primeiros vídeos que eu postava no canal que foram dos lançadores de teres e com vocês ainda sabem eu não parei de passar esses vídeos e vez em quando chega um vídeo do nosso de teres no canal e depois eu quis trazer um conteúdo sobre o homem aranha sobre o universo do homem aranha para o canal e também eu trouxe notícia de um o homem aranha voltou lá e com o tempo depois eu quis trazer vídeos sobre o universo inteiro dos super-heróis então eu trouxe para o canal mas enfim então pessoal bom no vídeo de hoje eu trago um vídeo para saber qual super-herói eu sou bom então vamos lá e bom pessoal estamos aqui no site que a gente vê qual super-heróis nós somos então vamos iniciar bom está dizendo aqui você costuma mentir com que frequência muito nunca às vezes bom nunca ninguém pode dizer porque nunca mentiu e muito não é exagerado então às vezes você tem muitos amigos sim tempo você arriscaria sua vida para proteger alguém que você acabou de conhecer um sim você se considera uma pessoa inteligente sim o que é mais importante em reverência coragem inteligência bom humor confiança determinação e lealdade bom não sei eu acho que é lealdade você costuma perder a paciência com facilidade sempre nunca raramente bom raramente você se deixa levar pela razão ou emoção bom acho que razão e olha só nossa eu sou uma unha aranha nossa eu sou espetacular e ainda tem outros sites pessoal que dá pra ver qual super-herói a gente é então pra ter certeza que eu sou um homem aranha e vamos lá nesse também bom estamos aqui nesse outro site no segundo site então vamos iniciar ele também bom aqui pergunta você se acha forte sim ou não depende da pessoa que estou enfrentando é depende da pessoa que estou enfrentando qual é a sua arma preferida entre os abaixo aqui tem o bastão catana arco lançador de teias escudo claro lançador de teias você gostaria de usar máscara sim você gosta de usar armas para se defender ou atacar e não você é zoeira só sim você é vingativo depende da situação vou por aqui depende da situação qual é a sua cor favorita vermelho vou por aqui vermelho você é alto um mais ou menos o que mais a gente fica você zoeiro estrategista briguento inteligente nenhum desses bom inteligente quem é seu personagem favorito homem aranha você tira tirava notas boas no colégio sim de que lado você está bom capitão américa você se prepara muito antes de ir para algum lugar sim e agora vamos ver qual super herói eu sou nossa sou a unha aranha a unha de guerra civil oi galera bom vamos no terceiro site para ver se lá também eu sou a unha aranha bom aqui estamos no terceiro site para ver qual super herói eu sou então vamos iniciar bom aqui pergunta você desce do avião da chego de implanta mas os coelhos destruí-la o vilão está a cinco quaterões de distância de você e começa a te encarar o que você faz pega uma metalhadora e começa a atirar dali mesmo liga uma música enquanto vai ao combate encara ele e corre em direção ao combate vou até lá para dar uma surra nele bom eu vou até lá e dá uma surra nele então vou escolher essa opção o vilão chama um exército de capangas o que você faz luta com todos eles sozinho chama Tony Stark escala um prédio alto e atira nele de cima bom eu lutava com todos eles sozinho então vou escolher essa opção os vingadores chegam para ajudar batendo os vilões e salvar a cidade após a luta você luta com os vingadores compartilha os créditos dizendo nós destruímos juntos fica com os créditos dizendo que lutou com os vilões sozinho dá os créditos somente para os vingadores bom eu falava nós destruímos juntos então vou escolher essa opção vingadores perguntam se você quer fazer parte da iniciativa vingadores você quer disse que conhece um senhor chamado tem que deseja participar sim nas férias porque tem um dever de casa para fazer sim claro não eu trabalho sozinho e eu vou escolher esse nas férias que são as férias mesmo assim senhor Tony gostou muito do seu estilo de luta e que ele presentear com alguma coisa que você quiser uma bolsa de estudos para raven um robô ajudante ou arma ou escudo novo uniforme super tecnológico ou um centro de treinamento bom eu escolhi uniforme super tecnológico né com a destruição na cidade e algumas mortes causadas pelo vilão o governo criou um projeto no qual você deve se registrar e agir como agente do governo você aceita bom a primeira opção diz não será procurado pelos que aceitam o projeto mas verá livre para ir a qualquer lugar do mundo quando quiser a segunda opção diz talvez diz que vai assinar mas não assina e foge para o país de wakanda e a terceira opção diz sim deverá destruir e perder todos os outros heróis que não aceitarem e trair todos os seus amigos heróis bom acho que vou escolher a primeira opção na minha opinião está mais certo bom e bom vamos esperar nossa cara sou o homem aranha pela terceira vez olha só nossa não sou o homem aranha três vezes bom e é isso pessoal provei aqui para vocês três vezes que sou mesmo o homem aranha bom então pessoal é isso esse foi o vídeo de hoje foi o super vídeo de hoje vocês viram que realmente sou o homem aranha bom então é isso deixe seu like compartilhe o vídeo inscreva no canal fui